O curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito constitucional com foco na segurança pública. Você vai aprender quais são os órgãos de segurança pública, a divisão em nível federal e estadual, além das atribuições e competências de cada um. Quem apresenta as aulas é o professor Luiz Alberto Andrade. Tudo isso, agora, no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula sobre o tema Segurança Pública, Direito Constitucional. Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou advogado especialista na área de Segurança Pública. Nas aulas passadas, nós comentamos a importância da atuação da segurança pública, ou melhor dizendo, dos órgãos de segurança pública, em âmbito nacional, justamente porque diferenciamos o que são órgãos de segurança pública e diferenciamos também o que são órgãos de segurança nacional. Atuação externa, Forças Armadas, órgãos de segurança nacional. Órgãos de segurança pública, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares. O Supremo entendeu que os Estados não podem criar outros órgãos de segurança pública, justamente porque a lista do artigo 144 CAPT é uma lista taxativa. Comentamos também que a Guarda Municipal e a Segurança Viária não são considerados órgãos de segurança pública, apesar de integrarem o capítulo Segurança Pública dentro da nossa Constituição, mas não integram a definição do 144 CAPT da Constituição Federal. destacamos também que existem posicionamentos em relação à atribuição desses órgãos de segurança pública. Os órgãos de segurança pública podem possuir, ou melhor dizendo, possuem natureza preventiva e natureza repressiva. Todos eles, todos os órgãos de segurança pública, numa visão da professora Maria Silva Zanella de Pietro, possuem a natureza preventiva, ou seja, evita ali que ações ocorram, ações penais, infrações penais ocorram. Também tem uma natureza repressiva. Após ter constatada a infração, haverá uma ação do Estado para impedir que essas ações, elas se perdurem, se procrastinem no tempo, ou seja, sejam ações reiteradas dentro aí da ilicitude. Comentamos que esses órgãos de segurança pública, eles possuem a característica de serem financiados por meio de impostos, jamais por taxas. O Supremo Tribunal Federal entende que as atividades de segurança pública são atividades indivisíveis, atividades que envolvem a coletividade geral. Dificilmente consegue-se segmentar a atividade de segurança pública para determinado setor da população. Por isso que não é financiado por taxas e sempre por impostos. Em relação ao direito de greve dos órgãos de segurança pública, comentamos em relação até à decisão do Supremo Tribunal Federal, invocando a teoria concretista geral que deu start aí à situação do mandado de injunção, o Sindicato de Policiais Civis ingressou com esse mandado de injunção, pleiteando o direito de greve. Isso foi em outubro de 2007. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Polícia Civil não poderia realizar greve justamente por enquadrar-se as atividades essenciais, atividades essas que irão se equiparar a dos militares. E ao se equipararem aos dos militares, o militar não pode se sindicalizar e também não pode exercer o direito de greve. Sendo assim, numa decisão pontual envolvendo a Polícia Civil, este órgão de segurança pública não pode realizar a greve. Comentamos que na visão constitucionalista, os órgãos de segurança pública são divididos em polícia judiciária ou repressiva, polícia ostensiva, administrativa ou preventiva. A polícia repressiva ou judiciária é aquela que atua após a infração penal, na busca de autoria e materialidade do delito, visando a prisão daquele que cometeu o ato infracional. Já a polícia preventiva, ostensiva, administrativa, atua antes da infração penal, evitando que a infração ocorra. Um detalhe importante também que foi destacado é a diferença entre patrulhamento ostensivo e policiamento ostensivo. O nosso anexo 1 da lei 9.503 barra 97, que é o CTB, Código de Trânsito de Trânsito Brasileiro, destaca que a atuação do patrulhamento ostensivo é exclusivo de Polícia Rodoviária Federal e o policiamento ostensivo é vinculado à Polícia Militar. Lembro você também que a Polícia Militar, dentre diversas atuações, ela também irá atuar, desenvolver sua atividade laboral, envolvendo a situação lacustre, questões que envolvam questão fluvial, de competência fluvial e também na atividade lacustre, então competência da Polícia Militar. Em relação às competências que envolvam infrações penais, nós iremos discutir nesse bloco, será que a Polícia Federal, ela pode apurar uma determinada infração e essa infração, ela ser julgada pela Justiça Estadual? Aguarde um momento, vou explicar tudo de forma detalhada a vocês. Mas o mais importante é que você entenda que os órgãos de segurança pública, especificamente agora a Polícia Federal, ela tem uma estrutura em carreira, são organizados e mantidos pela União, tem uma subordinação específica que é o Presidente da República e as carreiras que envolvem a Polícia Federal são, delegado da Polícia Federal, então nós temos aí, primeira carreira dentro da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, que inicia na classe 3, depois tem a ascensão para a classe 2, classe 1 e classe especial. Temos também o perito da Polícia Federal, que envolve a área 1 até a área 18, então são 18 áreas da perícia da Polícia Federal. Temos o agente da Polícia Federal, temos o escrivão da Polícia Federal e temos o papiloscopista da Polícia Federal. Todas essas carreiras que são vinculadas à atividade típica da Polícia Federal, são carreiras que exigem um nível superior, então exige um nível superior, a pessoa tem que ter nível superior, obviamente, se for parperito, área específica, nível superior na área específica, delegado tem que ser bacharel em Direito, sendo comprovado 3 anos de atividade jurídica ou de atividade policial e a OAB vai participar de todas as etapas. Então, não necessariamente tem que ser advogado. A OAB vai participar das etapas e o candidato tem que comprovar 3 anos de efetiva atividade jurídica ou 3 anos de efetiva atividade policial. Como ele vai comprovar 3 anos de efetiva atividade jurídica sem ser advogado? Ele pode ser um professor universitário, ele pode ser um analista do Tribunal de Justiça, onde ele exerce especificamente atividade judiciária. Então, essa inovação foi uma inovação importante. Confesso a vocês que é uma peculiaridade até a presente data da Polícia Federal. Em relação às polícias civis, basta a exigência de bacharel em Direito. E quando nós temos os cargos de agente da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal, papiloscopista da Polícia Federal, basta ter nível superior em qualquer área. Perguntas frequentes são sobre a própria função, não vou dizer função, mas em relação à graduação, melhor dizendo, de tecnólogo. Será que com graduação de tecnólogo é possível fazer um concurso para a Polícia Federal em relação aos cargos de nível superior? É possível desde que atinja a quantidade de horas mínimas que é definida em lei e, possivelmente, o edital vai reproduzir. Mas, geralmente, os tecnólogos, aqueles que exercem ali, ou melhor dizendo, aqueles que fizeram uma universidade, onde um curso, vamos especificar, que seja o curso de tecnólogo, é aceito aos cargos da Polícia Federal, que não exige aí uma qualificação especial. E ao atuar como Policial Federal, a Polícia Federal, na visão constitucionalista, é uma polícia híbrida. Atua tanto na prevenção, quanto na atividade repressiva. A regra é atuar mais na atividade repressiva do que na atividade preventiva. É muito mais comum. Uma atividade preventiva da Polícia Federal nos portos e nos aeroportos. Fora isso, é muita atividade repressiva. Afinal de contas, a Polícia Federal é a única polícia judiciária da União. Então, é importante você analisar que a Polícia Federal ela é polícia repressiva e a polícia preventiva. Mas ela também é uma polícia de natureza preventiva e de natureza repressiva, conforme nós já discutimos isso. Natureza preventiva e repressiva, visão administrativista. Quando se destaca que a polícia é repressiva ou uma polícia administrativa ou ostensiva, nós temos uma visão constitucionalista. Vamos, então, a uma pergunta. A Polícia Federal apura contravenções penais? Essa pergunta exige um conhecimento básico em direito penal. Quando o 144 da Constituição Federal, parágrafo 1º, destaca que a Polícia Federal apura contravenções penais, ou melhor dizendo, desculpa, apura infrações penais? A infração penal é um gênero do qual eu tenho duas espécies. Eu tenho o crime e eu tenho a contravenção penal. A Constituição, então, não limitou a atuação da Polícia Federal investigando contravenções penais. É possível a Polícia Federal apurar contravenções penais? Sim, é possível. Porém, essa contravenção penal será julgada via de regra pela Justiça Estadual. Mas pode ser julgada pela Justiça Federal? A Constituição, no seu artigo 109, inciso 4º, é clara em relação à competência do magistrado federal. Só recapitulando, quais são os órgãos da Justiça Federal? Basta você analisar o artigo 106 da Constituição Federal. Apenas Tribunal Regional Federal e Juízes Federais. Somente esses dois órgãos que compõem a Justiça Federal. Não confunda com órgãos que exercem jurisdição em todo o território nacional. Órgãos que exercem jurisdição em todo o território nacional, nós temos o Supremo Tribunal Federal, STJ, TSE, TST e STM. Esses são os órgãos que exercem jurisdição em todo o território nacional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Então, respondendo essa pergunta, o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, diz que um juiz federal, ele não vai apurar contravenção penal. Então, uma contravenção penal que é apurada pela Polícia Federal, não vai ser julgada por um juiz federal. Mas existe a possibilidade da Justiça Federal julgar uma contravenção em relação àquele que possui foro por prerrogativa de função. Imagine a investigação da Polícia Federal em relação à pessoa que tem foro por prerrogativa de função em âmbito do TRF. Quando a Polícia Federal apura essa contravenção penal, essa contravenção penal, ela será julgada pelo Tribunal Regional Federal. O artigo 109, inciso 4º da Constituição, ele estabelece uma limitação, ou melhor dizendo, um impedimento para que o juiz federal julgue contravenção penal. Mas não traz nenhum impedimento para que o Tribunal Regional Regional Federal apure contravenções penais em relação àqueles que possuem foro por prerrogativa de função. Já que estamos falando de crime e contravenção, que são institutos que compõem a infração penal, é sempre importante estabelecer uma diferença entre eles. Quando nós temos um crime, a ação penal pode ser privada ou pública, pública condicionada ou incondicionada. E na contravenção penal? Contravenção penal é sempre ação penal pública incondicionada. Um crime gera pena de reclusão, pena privativa, pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direitos. Quando eu tenho uma contravenção penal, a própria contravenção penal, ela gera pena privativa de liberdade, mas na seguinte desenvoltura, prisão simples e multa. Outra diferença que nós temos entre crime e contravenção é quando ao limite, quanto ao limite, quanto ao limite da pena. Limite da pena por um crime, 30 anos. Limite da pena para uma contravenção, 5 anos. Enfim, em pequena síntese, nada impede que a Polícia Federal apure uma infração penal envolvendo tanto crime quanto contravenção. Mas pode ser que ao envolver contravenção penal, a Polícia Federal investigue e essa contravenção seja julgada no TRF ou pela Justiça Estadual. Importante destacar também que a Polícia Federal é a única que vai apurar crimes eleitorais. A Polícia Federal, ela vai apurar crimes eleitorais. Existem algumas exceções em relação à atuação da Polícia Civil, mas a Polícia Civil é uma polícia residual. Ela só vai atuar quando a Polícia Federal não puder atuar. E é claro, invocando o artigo 1º do nosso Código Penal ou o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para ser crime e para que se tenha pena, tem que ter a lei. E esse dispositivo pode ser estendido para contravenção. Não há contravenção sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, o Instituto Infração Penal envolve crime, envolvendo crime ou contravenção, é uma atribuição da Polícia Federal. Ou seja, faz parte das atribuições da Polícia Federal apurar infrações penais. Mas será que a Polícia Federal, ela pode apurar qualquer tipo de infração penal? Não. A Polícia Federal, ela não pode apurar qualquer tipo de infração penal. Tem que ser infrações penais específicas. A Constituição estabelece quatro hipóteses. Então, a Polícia Federal apura infrações penais contra a ordem política e social. A Polícia Federal apura infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União, autarquias federais e empresas públicas federais. Então, muito importante aí essa análise. E depois, nós temos aí uma previsão da Lei 10.446 de 2002, destacando que a Polícia Federal, ela vai apurar qualquer outro tipo de infração penal que tem a repercussão interestadual ou internacional e exija a repressão uniforme. Ao fazer toda essa análise de atuação da Polícia Federal, vamos falar do instrumento que é utilizado pela Polícia Federal para apurar infrações penais. E o instrumento é o inquérito policial. O inquérito policial em âmbito federal, ele tem algumas prerrogativas. Prazo, inclusive, de conclusão, 15 dias, prorrogável por igual período, se o indivíduo estiver preso. Solto, 30, prorrogável por mais 30. Inquérito policial que envolva a atuação da Polícia Federal, será presidido por delegado de polícia. E o próprio delegado de polícia, ele pode submeter juízo de valor nesse inquérito policial? Será que o delegado pode imprimir um juízo de valor em detrimento do inquérito? Em tese, não. Mas nós temos algumas exceções, como, por exemplo, na lei de drogas. Então, observe aqui comigo, nós temos o artigo 52, inciso 1º, da lei 11.343, de 2006. Artigo 52, fim dos prazos a que refere o artigo 51 desta lei. A autoridade da Polícia Judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo, aí vem agora, inciso 1º, relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta e a qualificação e os antecedentes do agente. Então, é uma exceção, onde no inquérito policial, o próprio delegado de polícia, ele vai imprimir ali um certo juízo de valor. Quando esse delegado de polícia, ele encerra o inquérito policial, ao encerrar o inquérito policial, ele vai encaminhar esse inquérito a quem? Ao Ministério Público ou ao magistrado? Nesse caso específico, tem que se analisar o artigo 10 do nosso Código Penal, Processo Penal, desculpa, 10, parágrafo 1º, salvo engano. E o artigo 10, parágrafo 1º, entendimento até, inclusive, do Supremo, destaca, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Boa parte da doutrina rechaça esse dispositivo, mas não é a posição do Supremo. Para o Supremo, o inquérito policial deve ser encaminhado à autoridade judiciária. Inclusive, eu anotei o julgado, ação direta de inconstitucionalidade, 2.886, Rio de Janeiro. Teve uma resolução também, que é a resolução 63 de 2009, que foi do Conselho da Justiça Federal, que também foi impugnada pelo STF, mediante a ADI 4.305. Não há previsão, por exemplo, de julgamento... Não há previsão, desculpa, por enquanto, do julgamento. Mas, em tese, para o Supremo, o inquérito policial tem que ser encaminhado para o magistrado e não tem que ser encaminhado para o Ministério Público. Sempre é bom reforçar o entendimento da súmula vinculante 14. A própria súmula vinculante 14, ela destaca que os autos, ou melhor dizendo, os procedimentos que já foram documentados no inquérito policial, o próprio defensor ou advogado, defensor público ou advogado, ele terá direito a esses procedimentos que já foram documentados. Caso haja uma recusa do delegado de polícia no fornecimento desses procedimentos que já foram documentados, caberá uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal por violação à súmula vinculante. Então, artigo 103A, parágrafo 3º. Outro posicionamento que a doutrina destaca em relação a essa negativa é que caberia um habeas corpus tendo no polo passivo, ou seja, tendo como vítima o cliente do advogado ou o cliente do defensor. Mas a doutrina também destaca que é possível a impetração de um mandado de segurança nessa recusa. Só que, para que haja um mandado de segurança, o próprio advogado ou defensor tem que estar no polo passivo. Eu sei perfeitamente que você deve estar pensando. Artigo 5º, inciso 69 da Constituição. O mandado de segurança é um remédio constitucional residual, não sendo impetrado quando couber ou habeas corpus ou habeas data. Só que, nessa situação da súmula vinculante 14, muda-se o polo passivo. Em relação a habeas corpus, o polo passivo é o cliente do advogado. Se for mandado de segurança, o polo passivo é o próprio advogado ou defensor. Então, essa súmula vinculante 14 permite reclamação constitucional, permite o habeas corpus, permite mandado de segurança em caso de violação. Então, muito importante essa análise. E aí, deixa eu só programar aqui no material. Um outro detalhe que é importante destacar aqui, é em relação a contraditória e ampla defesa dentro do inquérito policial. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, destaca que aos litigantes em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O princípio do contraditório e ampla defesa, destaca aí um posicionamento importantíssimo, principalmente quando se fala em ampla defesa, que eu tenho a autodefesa que é disponível, e a defesa técnica, que é indisponível. Essa autodefesa que é disponível, ela é subdividida em direito de estar presente, essa autodefesa tem lá o direito de presença e o direito de audiência, presença aos atos processuais e direito de estar presente também na audiência. Mas aonde que eu quero chegar? Esse princípio do contraditório e ampla defesa, ele é aplicável ao inquérito policial? Essa pergunta é uma pergunta que deve ser analisada com uma certa cautela. O inquérito policial é um procedimento inquisitorial, é uma fase de investigação, não é uma fase onde ocorre a punição. E por ter esse perfil, a regra é, no inquérito policial, não se fala em contraditório e ampla defesa. Surpreendentemente falando, nós temos uma questão vinculada ao Estatuto do Estrangeiro. E no Estatuto do Estrangeiro, artigo 70 da Lei 6.815 de 1980, lá no artigo 70 da Lei 6.815 de 1980, destaca, em relação até a uma interpretação doutrinária, que é possível ou contraditório em fase de inquérito policial, quando esse inquérito policial, ele é requisitado pelo Ministro da Justiça, envolvendo a expulsão de estrangeiro. Inclusive, isso foi tema até de uma prova de delegado da Polícia Civil da Paraíba. Onde está lá, o inquérito policial instaurado por requisição do Ministro da Justiça, objetivando a expulsão do estrangeiro, o contraditório é obrigatório. E esse foi o gabarito da questão. Então, é possível o contraditório em inquérito policial? Sim, é possível numa situação excepcional, envolvendo a requisição do Ministro da Justiça, a Polícia Federal, e esse inquérito trata de expulsão de estrangeiro. Tudo bem? Ok. Então, analisando com maior cautela. A Polícia Federal apura infrações penais contra a ordem política e social, em detrimento de bens, serviços e interesses da União, autarquias federais, empresas públicas federais, ou qualquer outra infração penal que tenha repercussão interestadual ou internacional, e exija a repressão uniforme. Analisando aí esse celeuma, todas as questões da Polícia Federal, antes de prosseguir, vamos a uma pergunta. Quem apura os crimes praticados em detrimento das agências reguladoras? As agências reguladoras são autarquias em regime especial. Logo, quando tem uma infração penal em detrimento de agências reguladoras de âmbito federal, quem vai apurar esse crime é a Polícia Federal. É sempre importante destacar o seguinte, não basta que o crime, por exemplo, ocorra dentro de uma autarquia federal. Não basta que o crime ocorra dentro de uma empresa pública federal. A ação criminosa tem que atingir a autarquia, a ação criminosa tem que atingir a empresa pública. Imagine a seguinte situação, Mévio encontra o seu desafeto dentro da Caixa Econômica Federal. Ele saca ali uma arma, situação hipotética, conseguiu entrar, ou então pega ali uma uma faca, uma caneta, enfim, e mata o Tício, que estava dentro da agência da Caixa Econômica Federal. Quem vai apurar esse crime? É a Polícia Federal? Já que o crime ocorreu dentro de uma empresa pública federal? Negativo. Justamente porque o crime não foi em detrimento da empresa pública federal. O crime para ser apurado pela Polícia Federal tem que ser em detrimento da autarquia federal, que engloba as agências reguladoras, que são autarquias em regime especial. O delito tem que ser em detrimento de empresa pública federal. Tem que atingir a empresa pública federal. Tem que atingir a autarquia federal. Tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal onde um crime que ocorreu foi, salvo engano, um furto ou um roubo de um carteiro. Então, carteiro, Correios. Correios é uma sociedade economia mista ou é uma empresa pública? Bom, há uma certa discussão, mas, obviamente, essa discussão é pacífica. O Correio é uma empresa pública federal. E ao furtar, ao roubarem, no caso, as cartas do carteiro, atingiu diretamente a União, um serviço da União. E ao atingir um serviço da União, nós temos aí a apuração dessa infração pela Polícia Federal. Então, é muito importante você entender esses detalhes que envolvem as competências da Polícia Federal. Estamos analisando somente nos aspectos constitucionais. Tem uma lei, a lei que vai definir o crime. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, ao analisar essas infrações que a Polícia Federal vai apurar, é importante também se pautar em alguns posicionamentos do Supremo. como por exemplo, será que a Polícia Federal pode apurar infrações contra a fundação pública? E aí, você tem que tomar um certo cuidado, porque uma fundação pública que tem a personalidade jurídica de direito público é uma fundação pública que se equipara a uma autarquia. Então, vou ler a decisão aqui para vocês. Compete, é o recurso extraordinário, 215.741. Compete à Justiça Federal processar e julgar a ação em que figura como parte fundação pública, tendo em vista a sua situação jurídica conceitual, assemelhar-se em sua origem às autarquias. Então, se a Justiça Federal ela vai julgar, processar e julgar uma infração que ocorra em detrimento de uma fundação pública que possui personalidade jurídica de direito público, ou seja, equiparando a autarquia, a Polícia Federal também vai apurar a infração. Outra decisão importante, ação direta de inconstitucionalidade, 1717, Distrito Federal. Os conselhos de fiscalização profissional, a exemplo da OAB, deve ser julgado pela Justiça Federal, natureza de autarquia. Então, a OAB tem natureza de autarquia. Cerca de um tempo atrás, não me lembro quanto tempo foi, talvez uns 3 anos, 4 anos, acionaram, não acionaram, colocaram, havia uma suspeita de uma bomba dentro do prédio da OAB no Rio de Janeiro. a Polícia Federal foi acionada, justamente porque a OAB, ela tem natureza de autarquia. E essa natureza de autarquia foi confirmada pela ação direta de inconstitucionalidade, 1717, Distrito Federal. Tudo bem? Vamos aqui analisar, então, a Lei 10.446, de 2002, que vai dispor sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme para fins do disposto do inciso 1º do parafumeiro do artigo 144 da Constituição Federal. Antes, inclusive, até de detalhar essa lei específica, é importante que você tenha aí um certo cuidado onde a atuação da Polícia Federal em relação às infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional, tem que exigir a repressão uniforme. Já tivemos aí questões de prova de concurso público e também até questões que envolvem aí o nível universitário, enfim, em algumas faculdades, já vi até isso, aluno mostrou para mim, onde a própria Polícia Federal apura as infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional. Acabou. Está errado. Ela vai apurar infrações de repercussão interestadual ou internacional que exija uma repressão uniforme. Então, é importante que se tenha essa parte, esse somatório, repressão uniforme. Então, vamos analisar quais são os delitos que a Polícia Federal vai apurar que exigem a repressão uniforme e são delitos que geram repercussão interestadual ou internacional. Eu tenho o sequestro, o cárcere privado e a extorsão mediante sequestro. Mas não é em qualquer situação de extorsão, extorsão mediante sequestro, o sequestro em si e o cárcere privado. Tem que ter uma motivação. E o que destaca aqui, o inciso primeiro da 10.446, é que o agente tem que ser impelido por motivação política ou quando em razão da função exercida pela vítima. Tem que ter a motivação política ou tem que ser um delito em razão da função exercida pela vítima. Essa vítima, ela é um gerente de empresa pública. E aí, ocorreu o delito de extorsão mediante sequestro em decorrência da função que ela exerce. Nesse caso, é a Polícia Federal que vai apurar essa infração. Lembre-se, se não tiver essa motivação, a Polícia competente é a Polícia Civil. Como eu disse, a Polícia Civil, ela apura infrações penais, desde que não sejam infrações de competência da Polícia Federal e também não sejam infrações de competência militar. Aí sim, a Polícia Civil, ela vai atuar. Outro dispositivo, que denota a atuação da Polícia Federal em relação à formação de cartel. Então, a Polícia Federal, ela atua quando houver formação de cartel, está no inciso segundo, ela atua quando for situações relativas à violação de direitos humanos, mas não é qualquer uma, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. Então, você tem a formação de cartel, atuação da Polícia Federal, situações relativas a direitos humanos em que a República Federativa do Brasil se comprometeu por meio de tratado internacional. E aí, eu quero reforçar que um tratado internacional sobre direitos humanos, ele pode se equiparar à emenda constitucional, se ele for aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos por três quintos, a partir de 2004, isso. É o artigo quinto, parágrafo terceiro. Agora, se um tratado internacional sobre direitos humanos não for aprovado por esse procedimento, esse tratado será equiparado a uma lei, ou melhor dizendo, a uma norma supra-legal. E a norma supra-legal é aquela que está abaixo da Constituição e está acima das normas legais. Então, a Polícia Federal, ela vai apurar infrações que tenham violações a direitos humanos, em que a República Federativa do Brasil se comprometeu a combater por meio de tratados internacionais. Outro dispositivo que é a competência da Polícia Federal na atuação da infração, furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens, valores, transportadas em operação interestadual ou internacional. Quando houver indícios de atuação de quadrilha ou bando, que não existe mais, quadrilha ou bando, é associação criminosa, em mais de um Estado da Federação. então você tem indícios de atuação de quadrilha ou bando, em mais de um Estado da Federação, envolvendo furto, roubo ou receptação de cargas. Então vamos analisar com uma certa propriedade. Vou te fazer uma pergunta. A polícia, vamos imaginar aqui, um crime ocorreu numa rodovia federal. Esse delito que ocorreu na rodovia federal, qual é o órgão que irá apurar essa infração penal? Não dá para saber ainda. Por que não dá para saber? Porque eu tenho que analisar que crime é esse. Eu tenho que analisar se esse crime atingiu empresa pública federal, autarquia federal, bens, serviços e interesses da União, se atingiu, se for um delito que envolve a repercussão interestadual ou internacional exigindo a repressão uniforme conforme a lei 10.446 de 2002. Se não se enquadrar em qualquer uma dessas hipóteses, quem vai apurar esse crime? É a polícia civil daquela circunscrição. Então, tem que tomar um certo cuidado. Só porque é rodovia federal, não significa a polícia federal que vai apurar essa infração. Repito, quando nós temos roubo de cargas, quem apura em regra é a polícia civil. Agora, quando esse roubo de carga envolver a associação criminosa atuando, que atua ali em mais de um estado, aí é a competência da polícia federal. Outro delito, que é a competência da polícia federal de apuração, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Então, você tem aí todos os produtos, os produtos, na verdade, que estão destinados a fins terapêuticos, a polícia federal, ela pode apurar a infração penal, desde que se enquadre aí nessa característica, como distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. E agora vem uma inovação interessante, e essa inovação é importante justamente porque foi uma alteração da lei, pela lei, da lei 10.446, pela lei 13.124 de 2015. E olha a nova competência da polícia federal, apuração de furto, roubo, dano ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios de atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação. Furto, roubo ou dano em instituições financeiras é de competência da polícia federal à apuração? Não necessariamente. Tem que envolver uma associação criminosa que esteja atuando em mais de um estado-membro. É o que destaca o inciso sexto da lei 10.446 de 2002, inciso este que foi alterado pela lei 13.124 de 2015. Tem que ser uma associação criminosa, esteja atuando em mais um estado da federação. Ok? Importante destacar, quando nós temos a associação criminosa, a associação criminosa envolve pelo menos três pessoas. É o antigo crime de quadrilha. Organização criminosa, pelo menos quatro pessoas. 12.850 de 2013. Associação para o tráfico, pelo menos duas pessoas. Ok? Então tem que tomar um certo cuidado aí com essas características. Vamos agora a uma pergunta. As infrações penais que a Polícia Federal investiga estão limitadas na lei 10.446 de 2002? Para responder essa pergunta, é importante fazer uma análise do parágrafo único da Lei 10.442. Tudo bem, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mas a própria legislação no seu parágrafo único, permite que mediante, salvo engano, solicitação do Ministro da Justiça, sejam apuradas outras infrações além daquelas que foram previstas nos incisos. Então é sempre importante fazer essa leitura. Vou analisar aqui com você, parágrafo único, atendidos os pressupostos do CAPT, que é a repercussão nacional ou interestadual exigindo a repressão uniforme, o Departamento da Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado de Estado da Justiça. Então nós temos aí essa característica importantíssima, o Ministro do Estado da Justiça autorizando ou determinando a apuração de outras infrações, a Polícia Federal pode investigar. Dentro das competências constitucionais, nós temos que a Polícia Federal apura também infrações vinculadas ao tráfico ilícitos de entorpecentes e drogas afins. Claro, desde que não prejudique a ação fazendária e a ação de outros órgãos. Importante também destacar que a Polícia Federal ela vai apurar o contrabando e o descaminho. E é sempre importante você estar alinhado aos posicionamentos jurisprudenciais doutrinários, envolvendo inclusive súmulas. nós temos aqui a súmula do STJ número 151 e o que destaca a súmula 151 em relação ao contrabando e descaminho. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão de bens. Então, contrabando ou descaminho atuação da Justiça Federal juntamente com a Polícia Federal e esse contrabando ou descaminho será de competência processado e julgado pela Justiça Federal do local da apreensão dos bens. Súmula 151 do STJ uma súmula extremamente importante. A Polícia Federal ela exerce atividade de polícia marítima. A Polícia Federal exerce a atuação de polícia aeroportuária. Mas tem uma decisão do Supremo que destaca o seguinte nada impede a atuação dos órgãos de segurança pública estaduais no âmbito do patrulhamento aéreo. Então, o patrulhamento aéreo é de competência residual seja da Polícia Militar da Polícia Civil e inclusive dos Corpos de Bombeiros Militares. Essa decisão é interessante está aqui ó ADI 132 ministro Sepúlveda pertence é uma decisão um pouquinho antiga de 2003 que destaca o seguinte o âmbito material da Polícia Aeroportuária Privativa da União não se confunde com o policiamento ostensivo do espaço aéreo que respeitados os limites das áreas constitucionais da Polícia Federal e Aeronáutica Militar se inclui no poder residual da Polícia dos Estados então as Polícias dos Estados possuem um poder residual na atuação do patrulhamento aéreo. Outra característica importante é que a Polícia Federal é uma Polícia de fronteiras na verdade é o único órgão de segurança pública que exerce atividade de Polícia de fronteiras a Polícia Rodoviária Federal não é considerada uma Polícia de fronteiras claro se numa rodovia eu tenho a transposição de fronteiras nessa rodovia federal a Polícia Federal a Polícia Rodoviária no caso ela irá atuar mas justamente porque existem as rodovias federais limitação especificada na lei 9.503 barra 97 e assim nós finalizamos essa aula com as atribuições da Polícia Federal Polícia Federal ela exerce atribuições que estão definidas na lei 10.446 de 2002 temos os posicionamentos doutrinários em relação a atuação da Polícia Federal visualizando apurar crimes em detrimento de agências reguladoras dentre outras atribuições como a Polícia Federal ela vai apurar contravenções penais em relação àqueles que possuem por exemplo o foro por prerrogativa de função e essa contravenção será julgada pela Justiça Federal especificamente Tribunal Regional Federal Juiz Federal não agradeça sua preferência e lhe aguardo na próxima aula ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto